A Carta da Música Espaço aberto Festa da Reclamação 34 anos de existência do Reggae do Maranhão Foi os 4 anos que a gente estava acertado E eu vou fazer a regramação com essa boa Muita gente A Carta da Música A gente está fazendo isso Então, isso é o Espaço aberto A Casa da Música O Espaço aberto Maravilhoso Isso é o Espaço aberto A Casa da Música O Espaço aberto A Carta da Música Está de volta Depois de quase 6 anos Está realizando o som de muita gente Estou curtindo o Espaço aberto Está sentindo o calor O clima, o calor humano É o calor do Reggae Do Maranhão Eu estou fazendo parte do Céu Nós estamos fazendo parte do Céu Vamos lá Eu tenho a caixa pequena Eu tenho a caixa pequena Eu tenho a caixa de vida A Carta da Música 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 Obrigado.